Boas pessoal, aqui fala o Tau Júnior e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje venho trazer aqui mais um vídeo de Skywars. E era para dizer também que eu estou a fazer uma nova série com modos, mas eu não quero mais spoiler. Era só muito para dizer isso e para jogar umas partidinhas de Skywars. Como podem ver, eu estou aqui com outro microfone. O modo deste microfone é que se consegue ouvir eu a clicar no rato e a clicar nas teclas. Mas, ao menos o meu áudio fica melhor. Mas, sem mais divulgação, vamos para as partidinhas. Bora, estamos aqui. Vamos aqui. Pronto. Avisaram-me que durante o PVP eu não falo muito. Mas, eu vou tentar fazer o contrário. Ah, pois é isto. Eu já fiz uns testes. De vídeo, porque... Tenho a noção que um deles correu mal, porque simplesmente começaram a ligar para o Skype. E eu... Sim, eu agora já fechei o Skype. E também... E no outro. Eu simplesmente... O vídeo ficou grande e começou a cortar sozinho. Se queres matar a mão... Então, mata aí a mão. Mata. Mata a mão. Mata. Estou-me a andar matar a mão. Espera. So easy. Easy. Pronto. Há aqui estas ceninhas gostosas. Já para começar, eu já falei. Eu já falei a matar. Espero eu. Espero eu não ter esquecido. Ai não. Ai não. Foge para a tua ilha. Salva-te, amigo. Salva-te. Eu ajudo-te. Eu ajudo-te a ir para um mundo melhor. Mas... Mas não consegui. Não consegui. E não vou conseguir nunca. Uh. Gostoso este mapa. Apesar de eu já ter jogado. É gostoso. Porque dá para o meu kit rookie. E quando não der, eu vou estar a mudar. De kit para... Olha o skin. O skin da minha irmã. Pois. Falou. É muito easy. Isto é muito easy este jogo. Só que não. Porque eu nunca ganhei um jogo a gravar. Ganho sempre os jogos sem gravar. Mas quando estou a gravar, isto fica tão lagado que eu nem consigo. Olha, nisso já deve ter visto que eu... Que eu fiz 2000 kills. Por isso é que eu não sou easy. Mas enquanto eu estou a gravar, eu fico easy demais. Hum... O que é que eu tenho mais para falar? Eu não tenho mais nada para falar. Simplesmente conversar durante o jogo. É a única coisa que eu tenho sobre para falar. Mas eu espero que isto se chegue. Eu no final eu vou comprar um shows com os meus coins. E vou começar a... Olha. Olha. Estás muito cheatado amigo. Estás demasiado cheatado. Eu vou... Hum... Vou comprar alguns shows. Porque eu gastei todos ontem. E se eu não me esquecer, eu vou fazer case opening. Sim, porque eu no vídeo anterior eu o esqueci. Eu tenho amnésia. Só que não. Mas... Mas pronto. É como tivesse. Ai... É este mapa. Este mapa eu não gosto. Por isso mudo para este kit. E... 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 E pronto. E pronto. É isso. Ai cheia. Foguei a morrer. E ai ó. Como é que se faz? Olha a rapidez disto. Pronto. Neste vídeo eu vou tentar não confundir uma porção de... De Poison. Com uma estúpida porção de... De velocidade. Quer dizer. Eu acho que é mais ao contrário. A de Poison é que é mais estúpida. Porque foi a que eu joguei para cima de mim. Mas... Eu amo porções de velocidade. Olha a velocidade. Que não era que isto fosse a minar no Chevre. Acho que naquele jogo. Era tão gostoso. Era tão gostoso. Bom dia. Bom dia Manoel. Isso mesmo. Cai. Cai para nós. Cai para nós. Sobe rápido. Sobe rápido. Sobe rápido. Tu consegues António. Eu acredito em ti. Sobe a não. Olha a minha. Olha a minha. E tanto gajo. Bom dia Forever. Estás bom? Estás a ser difícil. Foge. Ah não conseguiste a tempo. Por que é que tu tens Ender Pearl e não foge? Por que é que tu tens Ender Pearl e não foge? Estou com um bocado de perrengue. Por isso é que estou a falar assim. Ah. Este mapa também não dá para o outro. Quero é usar o Kit Rookie. O meu Kit favorito. O que eu ganhei ontem a abrir Souls. Eu vi um vídeo no amigo meu. A abrir hoje. A abrir. Fazer o Case Opening. E a ganhar o Kit Rookie. Eu fiquei muito invejado. E passado um minuto depois de ver esse vídeo. Eu consegui o Kit Rookie. Estou gostoso. Membro de loucos. Membro de louco. Bom dia. Estás bom? Estás bom? Já falou? Já falou aí para ti moleque. E aí o outro gajo tem arco? Foge. 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 Olha aqui. Olha como é que se manda um gajo para o Void. Ah, não consegui. Errou. Acertou. Errou. 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 Pronto. Está de jeito. Ai, ai. Querido. Querido. Oi. Querido. Querido. Para. Sou chato. Eu gosto de Speed. Não. Olha aí. O que é isto? Nem consigo tocar. Eu espero que o. Que vai. Bane estes. Bane estes aqui. Sim. Porque eu não gosto de Hackers. Quem é que gosta de Hackers? Só os Hackers é que gostam de Hackers. Não. Mas ele não está. Senão eu vou começar o meu PT. Acho eu. Acho. Acho que eu vou escolher o Kid Rookie. Let's go. Eu já. Já tenho. Já tenho quase 10 inscritos. Nós temos 9 inscritos. E. Já apanhamos umas. 60 views em cada vídeo. Não. Em cada não. Ao todo. Obrigado por os seus itens. Gostoso. Gostoso. Eu gosto muito de dizer gostoso. Porque gostoso é gostoso. Se quiserem que eu traga jogos de trolls. Por exemplo. Troll face quest. 50 anos. 50 anos. Happy Lill. Dêem aí nos comentários. Eu. Só. Só quando. Tipo. Eu só joguei Happy Lill. Uma vez na vida. Mas. Mas. Vida é vida. Vida. Não é tu que escolhes o que fazes na vida. Não é? Acho eu. Por exemplo. A mim. Não é isso. É isso. Ah não. O que é isto? Não. Isto não pode ser verdade. Pera aí. Pera aí. Oh. Isto é impossível. Eu acho matou-me do nada. Pera aí. Eu é que sou muito nu. Então. Ah não. Fly da bosta. Seu fly da bosta. Oh. Estás aqui gravado. Estás aqui gravado. Seu hacker. Lixo. Seu lixo. Pronto. Já fostes Manel. Já fostes. Oh. Yes. Um hacker. Finalmente. Vocês viram. Isto aqui era hacker. Por isso é que eu morri. O outro até que podia não ser. No jogo anterior. Eu vou só jogar mais esta partida. E depois eu vou terminar com o vídeo. Pronto. Pronto. É isto. É isto. Querem saber como é que se joga bem. Olha. É assim. Oh. Pera aí. Eu acho que isto está. Pera. Já isto está. Pera. Aqui. Oh. Não. Não. Não pode ser assim. É assim que se mata. Assim que se mata uma pessoa. Pronto. Yes. O veio dando. Ah. Morri. Como é que eu morri? Não. Eu não sei como é que eu morri. Brinks. Pronto. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Espera. Ah não. Pois. Eu prometi o case opening. Já me ia esquecendo de novo. Como é que se comprava? Acho que era aqui. Double Forge. No Skywars. Ah. Eu não me lembro onde é que era. Acho que é aqui. Ah não. É aqui. É aqui. Não. Sei lá. Meu. Acho que era aqui mesmo. Pronto. Mas como eu não sei. Eu vou ganhar a Sol. E depois eu no próximo vídeo. Eu. Eu só me lembrar. Eu vou fazer um case opening. Espero que tenham gostado. Se gostarem. Deixem like. Favorito. Não se esqueçam de subscrever. Obrigado por terem assistido. E... Falou. Tchau!